Oi turma, tudo certinho? De repente você abriu sua conta do FGTS e apresenta essa mensagem aqui, zerado. Você entra em desespero, fica super preocupado, cadê o meu dinheiro, vem comigo que eu vou te ajudar a entender tudo o que está acontecendo com você e também tranquilizar o seu coração. Até porque você trabalhou tanto tempo para de repente estar com sua conta zerada aí. Bom turma, antes de tudo também te convido a se inscrever aqui no nosso canal, deixar sua dúvida, sua opinião aqui abaixo para a gente poder trazer como resposta para vocês aqui, tá bem? Então não esquece de se inscrever e também ativar o sininho, mas sem demora, bora para o que interessa. Bom, como vocês podem ver, essa conta aqui é uma conta antiga, eu só estou pegando como teste, como base, aí para a gente estar mostrando para vocês. Bom, então nesse caso você pode perceber que está em vermelho, tá? Bom, para algumas pessoas esse valor some antes dessa data que está mostrando aqui, esqueçam esse setembro de 2020, tá? Vamos supor que é dezembro de 2023, a data que for. Bom, você aí observou que aqui tem uma data ao lado, então ele significa que está programado para cair nessa data. Só que antes desapareceu ou um pouco após já desapareceu, mas não caiu na sua conta que você cadastrou aqui no FGTS. E agora, né? Será que esse dinheiro foi para algum outro canto? Cadastrei aí dois números, Silvas, cadastrei uma conta do Santander, uma conta da Caixa e ainda assim. Aí você, por uma curiosidade, você já olhou a data, olhou tudo direitinho aqui, está em vermelho, significa que já saiu mesmo, principalmente se tiver aqui zerado, e aí você clica aqui, ó. E ao clicar, aí pronto, é desespero total, né? Olha só, mostrando o 8 do 9, caiu já o dinheiro, o valor do seu saque, já foi creditado na sua conta bancária. E aí vem mesmo aquela preocupação. Para muita gente, quando vai lá olhar a conta, você cadastrou uma conta e a própria Caixa Econômica Federal alterou, colocou mais um número, um dígito, e isso causa muito pânico mesmo. Bom, primeira opção, você tem que olhar no Caixa Tem, se o dinheiro foi para lá. Olhou já no Caixa Tem e não está. Olhou na conta que você cadastrou aqui dentro, uma conta de outra instituição. Nesse caso, essa outra conta dessa instituição, olhe na aba poupança. Ah, Silvas, mas eu só tenho conta corrente. Não, você tem poupança, você que não sabe. Você vai lá nessa conta e vai observar se essa conta, ela tem uma poupança integrada, chamada poupança integrada, na área de investimento. Vai em investimento e olha lá, poupança integrada. Ainda assim não está. Bom, agora vem comigo aqui. Você vai aguardar essa data. Oito, você vai contar dez dias. A Caixa pede sete, mas a gente aqui do canal pede dez, que é uma garantia maior por causa dos sábados, domingos, feriados. Bom, aqui está mostrando dia oito do nove. Vamos supor, um exemplo. Hoje é oito do nove. Você vai contar dez dias, tá? Então, você vai contar do dia oito com dez dias, dezoito. Pô, estou bom de conta, né? Então, dezoito. E aí, quando der o dia dezoito, você vai na agência e vai sacar esse dinheiro dentro da agência. Mas, sempre observando nesse prazo de dez dias, vai estar observando todos os dias, toda hora, quanto tempo você quiser, você vai estar olhando os aplicativos do Caixa Tem e também a conta. Se você tem uma conta poupança da Caixa. Bom, outra coisa também que muita gente erra é quando pega uma conta de terceiros e coloca. Bom, turma, esse dinheiro, ele não vai para uma conta de terceiros. Eu vou explicar por quê. Há três anos atrás, acontecia muitos problemas, né? Três, quatro anos atrás, muitos problemas com respeito à subtração. Muita gente perdia o seu FGTS devido às fraudes. Mas, hoje, o mecanismo de segurança da Caixa, ele permite apenas que esse dinheiro só vá para a sua conta. A conta que está o FGTS. O CPF é um e tem que ser o mesmo CPF batendo do titular do FGTS. Então, por isso que esse dinheiro não vai para outra conta. Mesmo que você coloque a conta da mãe, do pai, do tio, do amigo, do vizinho, de quem quer que seja, esse dinheiro não vai para outra conta. Ele vai apenas para a conta que está cadastrada do FGTS. Se você cadastrou uma outra conta, essa conta não existe, ou por qualquer outro motivo, esse dinheiro, ele volta. Então, nesse tempo que ele vai tentar entrar nessa conta, ele vai ficar batendo lá várias vezes. E aí, vai voltar. Bate mais uma vez, volta, bate mais uma vez, volta. E é por isso que nesse prazo de 7 a 10 dias, ele volta para a Caixa Econômica Federal e você consegue sacar dentro da agência com o seu documento. Ok, turma? Então, não entre em desespero. Mas, você tem que respeitar esse limite aqui. A data que ele saiu, porque ele também sai antes, alguns dias antes, ele sai da conta. Isso é da Caixa Econômica Federal mesmo. Todos os pagamentos, seja seguro desemprego, ele sai um dia antes, dois dias antes, dez dias antes. Ele sai alguns dias antes mesmo. Isso é natural. Mas, o dinheiro tem que cair nessa data. Não caiu nessa data, aguarde esse prazo, observando aquilo que eu já disse para vocês aqui. E aí sim, você pode ir na agência realizar o seu saque. Então, fique em paz, que esse dinheiro não vai para um terceiro, não vai para outra pessoa, não vai ser subtraído. Ele vai apenas para dentro da agência e aí você pode realizar o seu saque lá. Beleza, turma? Eu espero ter te ajudado. Se você tiver dúvida com esse vídeo, qualquer outra informação sobre o FGTS, conta aqui para a gente. Que Deus abençoe sua vida com a infinita bondade dele no nome de Jesus e valeu.